Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Luca Tuber tenta enganar Mirella e se dar mal em As Aventuras de Poliana. Confirão a seguir! Tudo começa quando Mirella acha que está sendo paquerada por Luca Tuber. Guilherme vê Raquel, Mirella e Gabi saindo com o youtuber. A menina continua achando que Luca está afim dela. Raquel fala para Mirella que Vinícius a paquera. Mirella assiste ao vídeo de Úrsula, uma vlogueira da escola. Em seguida, ela pede para gravar um vídeo com Úrsula. Luca Tuber grava o vídeo de Úrsula e Mirella. O garoto e a menina enganam Mirella no desafio da comida. Úrsula pede desculpas para Mirella e diz que vai ajudá-la a se vingar de Luca. Mirella grava vídeo passando creme no rosto de Raquel. E Raquel também passa creme no rosto de Mirella. Durval quer saber onde estão as duas. Lorena leva Vinícius a ter Raquel e Mirella para ele ver como estão os rostos delas. Ainda nos próximos capítulos, João decide voltar para o Ceará com a mãe. Josefa falará para João que eles vão voltar para o Ceará, logo após o menino ter feito a prova para entrar na rote Goulart. João não quer voltar para o Ceará com a mãe, mas depois muda de ideia e resolve voltar para o Ceará com sua mãe. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama para você. Conheça também nosso canal de novelas mexicanas e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.